Hello my friends, aqui é o Dilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você tá vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá que sai me ajuda bastante. Bom, é um vídeo legal, sexta-noite, faz muito tempo que eu não faço vídeo com a porta aberta. Com essa porta ela tá bem aqui, né, e aqui com a minha sacada, né, que fica com a minha cozinha também integrada. E hoje tá meio friozinho aqui na cidade, meu cabelo, né, tá igual a cabeleira do Zezé, mas vamos lá. Eu já queria fazer esse vídeo aqui há um tempinho, conversei com o Leonardo no outro canal, já vou explicar pra vocês que seu maior inimigo não são os hackers, é você mesmo. E eu vou falar alguns erros que as pessoas cometem, que elas nem sabem que estão cometendo, tá? Vamos lá, roda a vinheta. Eu recebi um e-mail outro dia de alguém desesperado que tinha perdido os fundos da Axie Infinity, se não me engano, e ele tinha um Atresor T, que Atresor T você consegue guardar os Axies. Só que por preguiça, ele não conectou a Atresor com a Rorim, isso acontece direto, a pessoa tem uma carteira hard wallet e não utiliza. E aí ele pediu minha ajuda, pediu ajuda do pessoal da Axie, mas não tem muito o que fazer, né, uma vez que seu computador tá infectado, eles vão drenar os seus fundos, já era, vai ficar drenando, drenando, né, é independente. Porque muita gente tem a preguiça, deixa eu ver se eu acho um papelzinho aqui, isso aqui, ó, isso aqui é só de teste. Ah, pode inclusive procurar o saldo aí, é só de teste. Com isso aqui, você recupera todo o seu saldo que tiver, né, numa hard wallet, seja numa Trezor, opa, uma Trezor, e seja numa Ledger, tanto a Nano S quanto a Axe, beleza? E aí o que que acontece? As pessoas ficam com preguiça, né, porque vamos supor, você instalou uma carteira, a Trust Wallet, vamos supor, por exemplo, no celular, temporariamente, ok? Ou sei lá, uma Exodus, qualquer outra que você baixa pro computador, uma própria Electrum, e aí você compra uma hard wallet. E aí, essas carteiras dão as palavras de recuperação, ok? Ok. Só que o que que muita gente faz e acontece direto? As pessoas pegam essas palavras, que foram geradas de forma insegura nessas carteiras. Não, não é segura a carteira, nem Trust Wallet, nenhuma carteira no seu computador, se você não, né, souber o que você tá fazendo. Não, sei lá, não, não, instalar um antivírus bom, muita gente coloca o Tails, né, e coloca o Windows pra rodar, é, o Windows não, desculpa, o Linux pra rodar, pra colocar numa outra partição que só roda o Linux pra abrir, né, sua carteira lá, mas isso aí é pra usuários avançados. Mas, cara, muita gente eu vejo, programadores, tudo, utilizando o que? Uma hard wallet, e aí, como eu tava voltando aqui, né, por preguiça, coloca essas palavras dessas carteiras, na carteira que ele comprou hard wallet, seja numa Trezor, numa Ledger, velho, você nunca faz isso. Você tem que criar as palavras de recuperação, como eu já falei em outros vídeos, nas carteiras hard wallet, por quê? Porque elas geram offline. Velho, se você não tiver o conhecimento, você vai perder as formas mais bestas que tem, infelizmente, desculpa eu falar isso. Por quê? Porque, cara, tem malware à torta direita, às vezes seu computador, beleza, tá de boa, só que você clica sem querer no e-mail, né, e nisso tem vírus especializados pra poder fazer um limpa nessas carteiras. Então, se você comprar, primeira dica, se você comprar uma hard wallet, né, se você tiver já uma grana pra comprar uma hard wallet, eu já fiz vários vídeos sobre o valor mais ou menos que você já teria que ter uma hard wallet, mas se você tiver uma, primeiro, transfere todo o saldo. Pra transferir, você tem que criar uma nova carteira na hard wallet e mandar os fundos pra lá. Muita gente quer economizar taxa só transferindo as palavras de recuperação, e às vezes essas palavras já estão comprometidas. Não anota na nuvem as palavras de recuperação, vou supor, você criou na Trust, você criou em qualquer uma carteira dessas online, que ficam conectadas na internet 24 horas, a Trezor não fica conectada, não, a Trezor, a Ledger, não, tudo é gerado num software deles em ambiente offline. Então, dentro da carteira, sua chave privada lá, gerada lá, as palavras de recuperação, nunca entram em contato com a internet de maneira alguma. E, pessoalmente, como que eles enviam a transação? Eu já falei uma vez aqui. Como que as carteiras hard wallet fazem? A caixinha, sua carteira hard wallet, isso aqui é sua chave privada. Você colocou a chave privada aqui, beleza. Uma é sua chave privada, tranquilo, tá fora da internet. Aí, quando você faz, aqui tá fora da internet, beleza? Quando você faz a transação, aqui tá sua chave privada, ela assina, né, Só a transação que você vai fazer, vamos supor, de 100 reais, 50 reais, assina a transação, pega só essa transação, tira do compartimento, desse compartimento, ele joga pra um outro compartimento que tá conectado com a internet. Lembrando, essa parte de dentro aqui nunca entrou em contato com a internet, e a sua chave privada fica aqui. Só a transação que sai pro lado de fora. Cara, então, as carteiras online não, por quê? Porque ele não tem compartimento assim, por isso que você usar um pendrive não é a mesma coisa que você ter uma hard wallet. Aí, Wilson, mas eu não tenho um valor muito alto. Cara, então, tome cuidado, tome cuidado aonde você anota as palavras, aonde você clica. Como eu falei, essa pessoa que perdeu a Zax, tava com preguiça de mandar dar a Rorim, né, Conectar com a Trezor e fazer o envio novamente. Realmente, você vai ter que gastar com taxa, não tem como economizar essas taxas, infelizmente, porque você vai ter que criar novas palavras. Se você tem uma carteira normal pra computador, tudo, se é uma pra celular, já começa por aí, é pra valor baixo. Quando você tiver um valor mais legal, tem uma carteira hard wallet. Guarde as palavras de recuperação de forma offline, anota num papel, pode ser qualquer carteira. Isso aí são dicas de segurança que a pessoa negligencia. Olha, outra coisa, cuidado, porque é o seguinte, o que já me falaram, deixa eu até pegar a imagem aqui. Bom, então vamos lá, vamos mostrar. Que eu vi na internet, olha o que que acontece. Ó, algum filho da Pan invadiu minha carteira. Isso aqui eu peguei num grupo, tá? Fez essa transferência, roubou 6k da minha carteira, já sei que não tem como reaver o dinheiro. Alguém tem dicas de como se proteger disso? Consegui rastrear a Binance dele, vi que ele tem milhões da Binance. Deve ser algum golpe. Na verdade, ele viu a carteira da Binance, então a carteira da Binance e a HotWatt geralmente tem milhões mesmo. Fui literalmente roubada. Como? Não faço ideia. Não sei como ele ainda deixou o 2.5k que estrava em outras moedas. Acho que porque acabou os BNB, não tinha como pagar a taxa. Cuidado, gente, muito cuidado. Perdi 6k hoje, mas não vou perder 100k amanhã. Vou procurar saber como proteger disso. E aqui o saldo, né, que tinham transferido. Isso aqui é na Trânsito Wallet. Não tô, ó, não é porque eu quero falar mal não, mas olha aqui, ó. Muito triste com o seu relato, mas infelizmente todos nós estamos expostos a golpes. Possíveis maneiras de ataque. Você comprou alguma shitcoin com função no contrato que passou despercebida por você? Com isso ela permite fazer algumas transações mesmo sem voltar a se autorizar. Como se proteger? Nunca usar uma carteira principal para shitcoins se você digitou sua seed no papel ou em algum site que promete sincronizar, proteger, facilitar, etc, sua wallet. Com isso ele importou sua wallet. Como evitar nunca compartilhar sua seed em canto nenhum? Ó, dica muito boa. Não imaginava que investida em shitcoin tinha esse risco. Então, cara, esse é um do tipo de coisa para você não usar, para você ter cuidado. Né, eu nem sabia desse ataque de contrato que você dá algumas permissões. A Trezor, ela vai te... nunca vai acontecer isso. Por quê? Porque toda vez que você fizer uma transação, você tem que autorizar no aparelho. Não tem como o hacker pular na tela. Nesses contratos, não. Você já pré-autoriza. Cara, por isso que eu falo. Tem que tomar cuidado com sua senha, com sua seed. O máximo cuidado. O que mais tem é de nego querendo pegar suas criptos. E muita gente passa por isso aqui. Tem milhões de mensagens assim. Mas o que a gente recebe não está escrito que eu recebo no privado. Erros da MetaMask. Dá uma olhada nesse vídeo meu. Eu vou deixar o link na descrição. Olha aqui, ó. Perigos da MetaMask, BSC e afins. Eu vou deixar o link na descrição aqui. E também tem o canal do Leonardo. Ele ajuda a recuperar saldo. Quem quiser, né? Quando, né? Vamos supor, o cara manda pela rede errada, alguma coisa assim. Ele dá uma força. Claro, ele cobra para isso, né? Isso é o trabalho dele. Mas, enfim. O que chamam para mim. Falando que tinham perdido, tal. Cara, não está escrito no gibi. Eu estou vendo se acho mais outras coisas que ele mandou. A gente fica conversando disso aí, cara. Tem DeFi prometendo 360 mil por cento. Não cai nessas. Essa aqui, beleza. DeFi. Mas, cara. Tem gente que pega. Envia para endereço sem saber. Envia para endereço errado. Já falei, toma cuidado. Para tudo que você está fazendo. Para poder enviar. Seja Ethereum. Seja Bitcoin. Não sai fazendo de qualquer jeito. Pesquise sobre carteira. Eu tenho um vídeo sobre carteiras. Não é querendo fazer jabá aqui. Mas, se quiser, a CryptoBR. O link está na descrição. Mas, você tem que tomar. Tenha o conhecimento. Ai, Dilson. Mas, me fala. Já falei aqui em 300 mil vídeos, velho. Eu, quando eu tive um valor acima de 600 reais. Eu já comprei uma hard wallet. Eu nem sonhava em ser só da CryptoBR. Nem isso. E, olha que eu tive carteira. A Electrum. Qual que eu tive? Para celular, né? Eu já tive. A Cornômetros, Wallet. Mycelium. Cara. Aí, a própria Exodos. Todas. Mas, eu sempre tive um bom antivírus. E, assim que eu pude. Eu já peguei. E comprei uma hard wallet. E, outra. Tenha cuidado nesses contratos. DeFi. Se você não está autorizando, né? A pessoa a controlar o seu saldo. Eu nem sabia disso. Quem quiser saber o nome do grupo é o seguinte. Desse poste aqui. Eu sei o que você quiser ir atrás. Análise gráfica e bitcoins e altcoins, criptomoedas. Então, né? Está na postagem, né? Desse fórum, né? Público. Lá no Facebook. Desculpa. Nesse grupo. E aí, o seguinte. Esse é um dos tipos de golpe. Então, você trabalhou tanto para você ter nas suas criptomoedas. Guarde nos favoritos o endereço das corretoras que vocês usam. Não pesquise no Google. Ok? Ah, como que eu acho a corretora? Vai no CoinMarketCap. Lá tem... Vai na moeda que você quer. E lá tem as exchanges que são listadas as moedas. Vamos supor. Vou dar um exemplo aqui. Agora. Claro, não tem as exchanges nacionais. Se for, basta ir no CoinTrade Monitor. Que eu já vou mostrar para vocês. Ó. Eu fui no Bitcoin aqui. Market. Aqui tem as principais corretoras. Clica em Binance. Aqui vai ter o endereço. Binance.com. Ative o 2FA. Se for corretoras nacionais, vem aqui no CoinTrade Monitor. Ó. Bitcoin Trade. E uma vez que você fez o cadastro em uma dessas corretoras, salve no Favoritos. Não pesquise no Google. Porque o que mais tem é link de página falsa. Não digite suas palavras de recuperação se não for na carteira. Pode ter o site que for aí falando que você vai duplicar o Bitcoin. Falando que vai se recuperar. Não faça isso. Se tiver dúvida, pergunte. Não tenha medo de perguntar. Muita gente vai fazendo por conta das coisas. E, né. Depois perde. E aí vem chorar. Ah, perdi. Mas depois que perdeu, cara, infelizmente, aí já não tem muito o que fazer. Então, tome cuidado. A maioria que tem dos problemas poderia ser evitado. Mas não. Vocês querem comodidade. Não vocês. Mas muita gente quer comodidade. Quer, né. A coisa mais fácil. Cara, tem que estudar. Muitas criptomoedas não tem jeito. Não adianta porque eu falei aqui. Porque alguém falou aqui. Você tem que ir estudar. E, como eu falei, às vezes a culpa é mais sua do que a do hacker. O hacker, ele não... Tirando esse malware que é pra computador, que você tem que ficar esperto. Por isso que eu não sou muito fã de carteira pra computador. Se você não tiver um bom antivírus. Se você não saber utilizar, sei lá, o Linux, o Tails. Pra fazer, né. Um outro boot. Pra instalar a carteira lá, né. Numa sandbox, por exemplo. Quem já tem, né. Manja disso aí. Não precisa, né. Tem toda a segurança. Mesmo assim, eu prefiro fazer uma hardware alta. Mesmo sabendo fazer. Beleza? Bom, então é isso. Boa sexta-feira. É só um alerta aqui. Eu queria falar pra vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Inscreva-se no canal. Ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz. Correto, saúde e correto. É de fui.